Olá pessoal, tudo bem? Você já observou que quando se fala da cultura da Índia, normalmente aparece uma marca na testa deles? Com certeza você já se perguntou, o que é isso? Então hoje eu vou explicar um pouquinho. Nas culturas da Índia, tilaka, que é uma palavra sânscrita, é uma marca geralmente usada na testa, às vezes em outras partes do corpo, como pescoço, mãos, peito. A tilaka pode ser usada diariamente ou apenas para ritos de passagem ou ocasiões religiosas especiais, dependendo do costume, filosóficos ou regionais. É um termo que também pode ser considerado em um ritual para marcar a testa de alguém com uma pasta perfumada, como sândalo ou um vermelhão. Como se fosse uma boas-vindas para aquelas pessoas que estão chegando. As xílicas podem ser verticais ou horizontais. No caso das verticais, elas são usadas pelos baixos-navas, que normalmente começam da ponta da testa e vai até o nariz. A tilaka representa uma escola específica que a pessoa participa. Neste caso dos baixos-navas, é como se fosse o U alongado. A tilaka pode ser feita de argila, de um local de peregrinação, pode ser feita de pasta de sândalo ou com outro item. Uma outra grande variedade de tilaka é frequentemente usada pelos seguidores do Sr. Shiva, que são conhecidos pelo nome de Udra Tilaka. Consiste normalmente de três faixas horizontais na testa, com uma faixa vertical ou um círculo no meio. Isso é tradicionalmente feito com cinzas sagradas de algum tipo de sacrifício de fogo. Existe também os chaktas, que são adoradores das várias formas das deusas, que usam normalmente um ponto vermelho com o kurkum. Kurkum é um vermelhão feito de açafrão vermelho. Ya da igra, jantar terre, jantar underworld, dainhara sítapati, adeit gosai, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL